É, agora é pra você falar. É, agora é pra você falar. Fala, fala. Fala aí de novo, irmão. Fala aí, tu tava gravando. Eu fui na casa tatá, mas tatá não tava, mas tatá não tá tatá. Você tá tocar violão, velho? Você tá tocar violão, queridos? Os caras... Tenta falar pra mim. Não, não. Eu fui na casa tatá, mas tatá não tá... É difícil, né, Seri? É difícil. Qual é, então? Esse é o cara que tem gosto mais velho. Esses caras...